Davi, vou imitar o caminhãozinho Aqui ó Faz caminhão pro papai Faz caminhãozinho Faz caminhão Faz caminhão Davi Faz, olha lá Não, não, não é assim, não é assim ó Ele encantou com a câmera Não quer fazer Aspa, papai Aspa Faz? Não é que tá não, né Não é que tá não, é só Papai, deixa ele gritar, tá bem que é bonitinho Viu, papai? Não, sem mãozinha Ah, gritado Cadê o caminhão? Paz? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão de neném? Cadê? Vamos, Davi 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 Ah, só porque eu ia filmar e não quis fazer caminhão Ah, só porque eu ia filmar e não quis fazer caminhão Ah, só porque eu ia filmar e não quis fazer caminhão Ah, só porque eu ia filmar e não quis fazer caminhão Ah, só porque eu ia filmar e não quis fazer caminhão